E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vizi E depois de uns 3 ou 4 dias eu estou aqui de volta né meu Hoje eu estou com um vídeo da beta do Titanfall para Xbox One Mas antes da gente falar um pouco sobre o jogo Que a intenção do vídeo é falar sobre minhas primeiras impressões da beta Eu queria explicar para vocês que esses dias aí que eu fiquei sem postar É porque estava muito corrida para mim e eu estava sem meio que tópico de vídeo assim sabe Eu não queria trazer coisa ruim para vocês Vocês sabem que eu não gosto de trazer vídeo por trazer né meu Então essa daí foi a minha quarta partida do Titanfall Ou terceira eu não me lembro muito bem Mas eu tive até a intenção de gravar um comentário ao vivo da minha primeira partida Para fazer umas primeiras impressões ao vivo para vocês Só que infelizmente não deu cara porque a conexão estava muito ruim das salas Eu não sei se era a minha conexão ou se é a conexão do jogo né Porque vocês sabem que a beta foi fechada né no começo E agora eu não sei se está aberto Eles falaram no Twitter que iria abrir para todo mundo Mas a beta estava fechada no começo Então eu estava com a conexão muito ruim porque eu acho que não tinha muitos brasileiros jogando né Eu acho que não tem muitos brasileiros que tem Xbox One E muito menos caras que ficaram sabendo da beta e tal Porque ela foi fechada assim Na verdade foi um sorteio que teve A não ser claro os youtubers grandes né Eu por exemplo eu ganhei um código Mas não foi porque eu sou um youtuber grande Foi porque um cara no Twitter conseguiu me dar um código Ele pegou um a mais Não sei o que aconteceu e ele me deu um E foi um americano e tal Mas eu acho que tipo os youtubers tipo o Hayashi O BRKC2 esses caras assim conseguiram direto da EA Coisa que seria impossível para mim Mas tinha até algumas alternativas aí para quem não soube Eles deixaram um Tipo um cadastro no site do Titanfall Onde você colocava seu e-mail e seus dados E aí se você fosse sorteado você ganhava um e-mail com a key do jogo E como isso daí não deu muito certo cara Tinha muita gente tentando e poucos códigos eu acho Acredito eu Para serem disponibilizados Eles acabaram liberando a beta né Então foi o que eu falei Eles postaram no Twitter que ia ficar disponível na Xbox Live Para todo mundo baixar Isso eu não sei Caso você tenha Xbox One aí E já estiver disponível você comenta aqui no vídeo Mas enfim vamos falar aí do jogo agora Vocês estão vendo que está muito 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 parecido Com Call of Duty A mira né meu A mira e a arma O jeito que o cara recarrega Eu acho que Nossa ficou muito parecido Vocês sabem aí Eu já fiz um vídeo até falando sobre isso Que tem os desenvolvedores do COD né Na jogada aí E acredito eu que eles trabalharam muito na movimentação Para ficar semelhante ao COD cara Porque Eu acho assim que A movimentação melhor que tem É a do COD Em questão de jogo de FPS Não tem igual né Pode falar o que for Mas a movimentação do COD é muito boa Mas enfim As armas do jogo Estão legais É o que eu posso dizer Porque realmente Eu não joguei com muitas armas né Como eu disse Foi a minha quarta partida E eu não joguei muito Depois de que eu fiz esse vídeo Porque vocês sabem que De fim de semana Eu fico longe de Xbox YouTube Essas coisas assim Então eu acabei jogando Só essas partidas assim Mesmo para gravar o vídeo E trazer para vocês né cara E infelizmente Eu só pude trazer na segunda-feira agora Mas As armas estão muito legais Pelo menos as que eu joguei Tem a arma que é anti-titan Tem a arma primária E arma secundária Sem contar que tem tipo umas Burn cards Alguma coisa assim Que é tipo uns perks Que eu vou fazer uns vídeos É claro que eu vou fazer uns vídeos Explicando para vocês O que é cada coisa Mas enfim Tem bastante coisa Que eu não pude usar né Porque eu estou no level baixo Se eu não me engano Estou no level 4 Estou no level 5 Não sei Então acaba ficando bem limitado né A nossa situação Sem contar ainda Que é uma beta né A beta é o que eles Usam para avaliar o jogo Para a galera Mandar um feedback Para ver se gostou Ou não do jogo Então Tem muito pouca coisa Eu acho que não deve ter Nem 50% Do que o jogo Vai disponibilizar Na verdade Essa beta Em questão assim De De mapas De movimentação Essas coisas Acredito eu Que eles só vão corrigir Os bugs Mas eu digo assim Em relação a armas Equipamentos Essas paradas assim Os mapas mesmo Deve ter uns 2 2 ou 3 mapas Se não tiver só 2 Não sei E os titans São esses robozons Que vocês estão vendo Quando a gente Começa a partida Tem os nossos carinhas Que são os pilots Aí tem os soldadinhos Que são os bots E tem os titans Eu acho que esses soldados Eles são feitos Só para preencher Assim o espaço No mapa Porque os mapas São relativamente grandes Porque o jeito Da movimentação Do jogo Exige que o mapa Seja grande Porque se fosse um mapa Do tamanho do COD Realmente não ia dar Porque você faz parkour O tempo todo Pula em cima de prédio Então acaba que o mapa Fica um pouco grande Para a quantidade De players que tem Então eu acho que eles Acabaram introduzindo Esses bots Para dar uma dinâmica A mais Para você Descontrair mais No jogo E esses bots São bem fáceis de matar Eu não sei se isso Vai melhorar Depois Quando sair o jogo Principal Mas acredito eu Que não Que vai continuar A mesma coisa Que foi só mesmo Para preencher os lugares Vazios do mapa A conexão Cara a conexão Infelizmente Foi um dos meus problemas No começo do Titanfall Porque quando eu baixei Eu acho que não tinha Muita gente ainda jogando Então A conexão estava realmente Muito ruim Porque eu acho que eu caí Só em sala europeia Em sala americana E não tinha muitos brasileiros E isso acabou Me prejudicando um pouco Mas o jogo está fluindo Muito, muito bem E é capaz que eu Tenha um bom tempo De jogo Nesse game Porque Não sei se vai substituir Call of Duty Porque são jogos Bem distintos São bem diferentes Mesmo Apesar de ter uma Semelhança na movimentação Eu acho que não tem Nada a ver Porque esse jogo Está mais puxado Para aquele estilo Futurista Tipo Halo e tal Mas fez uma mistura Legal Halo com COD Eu acho que ficou Muito foda E eu vou trazer vídeos Falando mais detalhes Para vocês É claro Que esse vídeo Era bem curtinho Mesmo Só para Vocês ficarem Sabendo Das noves Beleza Então Um abraço a todos Espero que vocês gostem Desse vídeo E até mais Tchau 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 Tchau.